Uma voz te ouvi enquanto abri o portão Campos corri em busca de uma flor Como o anjo que habita o jardim Eu sorri pois senti um amor sem igual Como uma canção proposta em meu coração Pode te transmitir toda a verdade Do que sinto por você Alguma vez já perceba Sinta-se imortal